Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje quinta-feira dia 20 de abril, Deus abençoe você, segunda semana da Páscoa, quinta-feira é sempre um dia especial também para a gente visitar o Santíssimo Sacramento, permanecer diante da Eucaristia, muito importante, nem que seja 20 minutinhos, tira um tempinho do seu almoço, tira um tempinho aí de manhã ou à tarde, chega antes na missa ou fica depois, diante do Sacrário, adorando Jesus na Eucaristia, isso é muito importante. Se você é novo ou nova no canal, por gentileza, se inscreva no canal, é hoje o dia de você se inscrever, não saia sem se inscrever, por favor, ativa o sininho das notificações para você ser informado e informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já agora seu joia, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, tá certo? E escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, as situações, as pessoas, o padre vai rezar. E olha, eu quero sugerir que você, acabando essa homilia, se possível, escolha uma playlist aqui do meu canal e deixa o canal ligado aí numa playlist para você maratonar, tem a playlist das orações, com orações belíssimas para abençoar sua casa, seu estabelecimento comercial, seu salão, deixa rolando, sabe? O computador aí, no fone de ouvido, no carro, tem a playlist também do programa Minutos de Sabedoria, que está muito bom, tem a playlist dos temas diversos, com temas muito interessantes, tá bom? Vamos lá para o evangelho de hoje, que está em João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra, fala as coisas da terra, aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho, quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro, de fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O pai ama o filho e entregou tudo em sua mão, aquele que acredita no filho possui a vida eterna, aquele porém que rejeita o filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, senhora. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O pai ama o filho, versículo 35, entregou tudo em sua mão, aquele que acredita no filho possui a vida eterna, aquele que rejeita o filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Como eu dizia ontem, Jesus é Deus, quem não aceita, não aceita sua mensagem, perderá a vida eterna, perderá a vida de Deus, sabe? Deus lhe deu o Espírito sem medida, ele falou o que ele ouviu do pai, o que é para a nossa salvação. Mas o versículo 35 me chama muita atenção. O pai ama o filho e entregou tudo em sua mão. Muitas vezes o Evangelho de João diz o seguinte, o pai ama o filho, o filho ama o pai. Há um amor profundo na comunhão trinitária, né? O pai é todo no filho, o filho é todo no pai, o pai é o filho e todo no Espírito, o Espírito Santo é todo no pai e no filho. A Santíssima Trindade é um modelo de comunhão, de relacionamento, de comunidade, de família, né? Na qual o amor é o alicerce, o amor é a cola que une o pai, o filho e o Espírito Santo. O pai ama o filho e lhe revela a verdade, lhe dá o Espírito sem medida, né? Entregou tudo nas mãos do filho. Gente, isso aqui nos revela uma intuição de fundo fantástica. Nós somos movidos pelo amor e todo relacionamento, todo, para dar certo, é preciso colocar muito amor, muito. Relacionamento sem amor, ele vai morrer, ele não vai para frente. Talvez você está num relacionamento pesado, filho, filha, tóxico, porque não tem amor. Mas muitas vezes a gente não vê amor do outro lado, a gente tem que plantar amor para colher lá na frente amor, né? E amor não é só um sentimento, ah, eu sinto o amor pela minha esposa. Você tem que mostrar o seu amor que você sente, ajudando a lavar louça, colocando o lixo para fora, ajudando a olhar a criança. O amor é prático. Você, mulher, ah, eu amo minha criança, meu marido, mas então seja menos egoísta. No amor não há espaço para o egoísmo. E onde tem egoísmo, não há amor. E muitos relacionamentos hoje em dia estão dando errado, estão indo para trás, estão acabando por excesso de egoísmo e por falta de amor. Todo mundo precisa de amor, todo relacionamento precisa de amor. O relacionamento, tem gente que entra num relacionamento achando que o relacionamento é algo que você entra só para tirar, para tirar. É uma conta cheia de dinheiro que você vai usando para gastar, 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 gastar. Não, não, o relacionamento não é uma conta cheia de dinheiro para você gastar, ela é uma poupança. Você tem que depositar dinheiro para render, depositar dinheiro para render, depositar para render, para lá na frente você usar com juros. Nossos relacionamentos precisam de amor, amor efetivo, como eu disse, ajuda a lavar a louça, coloca o lixo para fora, cuida do outro, faz algo concreto por ele. Mas também amor afetivo. Como a gente precisa elogiar quem mora conosco? Quantos casamentos acabando porque o marido, por orgulho, por preconceito, por comodismo, não elogia a esposa? Sua esposa pode ter defeito, mas ela tem coisas boas. Quantos casamentos acabando porque a esposa não reconhece o que o marido tem de bem, de bom? É só cobrança, é só conta, é só jogando na cara os erros do passado. Eu sei, essa traição te machucou, isso que você está vivendo é duro. Mas vira a página e vamos começar a usar mais as palavras, por favor, obrigado, sabe? Os elogios, por gentileza, com licença, você poderia, por favor? Essas palavrinhas que salvam o relacionamento, que elas são manifestação de amor. Ninguém consegue ficar num ambiente, num relacionamento, no qual a pessoa está sempre, sabe, está de alerta, esperando algo ruim, esperando uma palavra ruim. Ninguém consegue sobreviver assim. Tem que ter amor, o amor torna as coisas leves. Talvez o teu casamento está acabando, porque me perdoe, é só cobrança. Eu sei que seu marido é difícil, eu sei que a sua esposa tem defeito, mas não dá para viver só na cobrança, só jogando na cara os defeitos. Eu vi, eu já falei isso, acho que até aqui, eu vi esse tempo atrás uma pesquisa feita em Harvard, que uma crítica, para ela ser eficaz, ela tem que ser acompanhada de cinco elogios. Se você tiver que criticar uma coisa na sua esposa, saiba que você vai ter que elogiar outras cinco coisas, no seu esposo, nos seus filhos. A gente tem que plantar mais amor, gente. Sem amor os relacionamentos secam, a gente não é feliz sem, a gente precisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desce sobre vós, sob a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, Eu quero amar como Jesus, tá? E digita também aqui, nem que seja uma linhazinha, o que você entendeu desse Evangelho, dessa pregação, o que Deus está pedindo para você. Isso é muitíssimo importante para te ajudar, a fixar a palavra. E olha, em qualquer relacionamento, seja no trabalho, seja em casa, coloque amor, seja mais gentil. As pessoas são carentes, as pessoas estão machucadas, tem muita violência nesse mundo, muita cobrança. Vamos amar mais, gente. Vamos amar mais. Um abençoado dia para você.